Depoimentos do ex-comandante do Exército, a Polícia Federal, trazem detalhes da trama golpista após as eleições de 2022. O general Freire Gomes teria dito que a minuta foi apresentada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e que ele, Freire Gomes, avisou que seria contra. No longo depoimento prestado à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, confirmou ter participado de uma reunião convocada pelo então presidente Jair Bolsonaro para discutir um possível golpe de Estado. De acordo com a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, Freire Gomes teria dito aos investigadores que o próprio Bolsonaro apresentou a ele a minuta de um decreto golpista. O então presidente também teria convocado para uma reunião o general Estevam Teófilo, chefe do Comando de Operações Terrestres. Conforme a jornalista, Bolsonaro teria manifestado a Teófilo o firme propósito de implementar o que estava escrito. A minuta do decreto encontrada por agentes da Polícia Federal previa a anulação da eleição de outubro, que marcou a vitória de Lula, a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e a realização de um novo pleito. O então chefe do Exército teria dito a Bolsonaro que era contrário à ideia, informou a jornalista Malu Gaspar, também do jornal O Globo. Já segundo a jornalista Bela Megali, do mesmo jornal, os comandantes do Exército e da Aeronáutica teriam participado de uma segunda reunião para discutir a trama golpista, desta vez convocada pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O encontro teria ocorrido no próprio Ministério. O depoimento de Freire Gomes coincide com informações dadas à Polícia Federal pelo ex-comandante da Aeronáutica Carlos Batista Júnior. Os dois falaram na condição de testemunhas no inquérito que apura a tentativa de um golpe de Estado no Brasil no final de 2022. Investigadores avaliam que os depoimentos confirmam e complementam a delação feita pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e colocam em destaque a participação na trama do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a quem os comandantes das forças eram subordinados. Numa reunião ministerial convocada por Bolsonaro em julho de 2022, Oliveira manifesta a intenção de aproveitar a presença de militares na Comissão de Fiscalização Eleitoral criada pelo TSE para garantir a reeleição do então presidente. Eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente, esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decididas para a gente ver o que pode servir, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente soa e o Senhor, com que a gente vive no dia a dia, tenhamos o êxito e reelegeu, esse é o desejo de todos nós.